Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês 5 dicas básicas pra vocês se tornarem invencíveis no FIFA 18, pessoal. Bom, é claro que você não terá completamente vencível, um jogo ou outro você vai acabar por perder. Mas vai por mim, cara, você vai se tornar bem mais imbatível do que você é atualmente. E são 5 dicas muito simples, se vocês estarem adquirindo elas para o seu jogo, você irá melhorar muito naturalmente. Você nem vai perceber, mas você irá começar a jogar melhor e perder menos partida. Vai por mim, cara, são 5 dicas comprovadas pela NASA. Não, mentira, mas vamos nessa, galera. Não esqueça de deixar aquele seu like, mano, que está sempre me ajudando aqui na divulgação desses tipos de vídeo. Agora que eu mudei o conteúdo do canal, eu acabei com a antiga geração, né, velho? Eu vou trazer vídeos desse estilo, pelo menos até quando eu estiver pegando o meu PS4 novo, beleza? Então vamos nessa, não esqueça de deixar aquele seu like e de se inscrever no canal pra não perder esse tipo de conteúdo. Que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, tô com novas ideias. Por isso que tá demorando um pouco pra ser os vídeos, porque eu estou bolando novas coisas pra trazer pro canal, cara. Então eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Então se você é novo, se inscreve aqui embaixo. E vamos lá começar. Bom, vamos começar a falar da câmera. Você pode me perguntar, como assim a câmera irá interferir no meu jogo? Sou eu que jogo, não a câmera. Calma aí, parceiro. Mano, eu tenho certeza que a maioria de vocês utilizam a câmera panorâmica. Porque além dela ser a câmera padrão que o FIFA 18 te dá, ela dá uma visão bem bonita do campo. Porque vocês veem uma visão um pouco mais aproximada do gramado. Pega um pouco da torcida, ou seja, se aproximam mais como é a realidade. A transmissão ao vivo que passa na televisão. Só que se eu te falar que vocês estarem alterando para a câmera co-op, você começará a jogar melhor. Sim, mano. Vai no seu amistoso, vai nas configurações, dá uma alterada e dá uma treinadinha. Que quando você pegar o jeito, passa. Você se tornar bem mais imbatível. Agora o porquê? Porque a câmera panorâmica é uma câmera muito aproximada do gramado. Ou seja, você não tem uma visão ampla do jogo inteiro, da partida toda. Ou seja, vocês acabam por fazer passes em pouca distância. Porque a câmera não te dá mais opções e não mostra o jogador que está lá embaixo, por exemplo, lá na frente. Lá no ataque livre. Mas se vocês estarem adquirindo para a câmera co-op, que é uma câmera que não foca muito na torcida. Foca mais no gramado em si. É um pouco mais distanciada. Provavelmente aquele cara que está lá no ataque livre. Onde você pode fazer um passe em distância para ele pegar e marcar o gol. Ele não estaria aparecendo na câmera panorâmica. Então isso é uma coisa que realmente, naturalmente, você irá jogar na câmera co-op. Irá perceber que você trocará muito mais passes. Passes em distâncias. E consequentemente irá marcar o gol. Assim como foi para mim, será muito difícil para você se adaptar a essa câmera já no começo. Dá uma testada, dá uma treinadinha nela. Que quando vocês pegarem o jeito, vocês irão ficar bem mais imbatíveis do que vocês são atualmente. E vamos lá para a segunda, pessoal. Bom, a segunda coisa que você deve adquirir na sua gameplay é estar utilizando as instruções nos jogadores. Essa foi uma novidade que eles incluíram no FIFA 15. E eu tenho certeza que muitas pessoas até hoje nem sequer usaram. E eu tenho certeza que a maioria de vocês, pelo menos, não usam atualmente esse tipo de recurso. Velho, deixa eu te falar que isso é muito essencial para vocês estarem utilizando nos seus jogadores. Por quê? Porque é sim uma forma de fazer os jogadores, entre aspas, te ouvir e fazer o que vocês querem. Porque por muitas vezes eu vi muitas pessoas reclamando, até eu às vezes reclamo, de que os jogadores não estão fazendo o que eu quero. Às vezes os zagueiros vão muito para o ataque ou então o volante fica preso na defesa. E realmente isso atrapalha demais a sua gameplay e as suas jogadas em si, né, velho? Então se vocês começarem a utilizar essas instruções nos jogadores, você irá sim falar para cada jogador em específico o que você quer, qual o papel que ele cumpra na partida. E irá cumprir isso à risca, melhorando demais a sua gameplay. Todo mundo vai fazer o que você quer e você vai jogar muito bem assim como você pensa, cara. Então comece a utilizar essas instruções dos jogadores que irá melhorar muito a sua gameplay e os próprios jogadores irão jogar melhor assim como você tem em mente, cara. Então já na próxima partida já comece a adquirir essas dicas que você irá perceber as grandes mudanças que farão. Bom, agora a próxima dica é que você pare de utilizar o LB e comece a trocar o cursor dos jogadores pelo segundo analógico, ou seja, pelo RS ou R3, cara. Comece a utilizar isso porque realmente vai te dar uma precisão maior na hora de trocar os jogadores. Isso é uma coisa que eu reclamo muito em tanto PES e FIFA e serve para os dois games. Porque quando eu aperto o LB para trocar, às vezes troca para um jogador que está bem longe do lance e eu queria que eu trocasse para o jogador que está mais perto da bola. Então se vocês começarem a utilizar o segundo analógico para estar alterando os jogadores, você irá perceber que, mano, você não sofrerá mais com esses problemas porque é simplesmente você pegar o segundo analógico e botar na direção do jogador que você quer que troque que irá trocar exatamente na hora. E por enquanto, o LB, você simplesmente aperta o LB e troca para um jogador aleatório. E eu não sei, já perdi as contas de quantos gols eu já tomei dessa forma. Então comece a utilizar o RS ou R3, dependendo do seu console, para estar alterando o cursor dos jogadores que você perceberá que na própria defesa você irá ser bem mais preciso. Porque, por exemplo, quando você aperta o LB, pode trocar para um jogador errado na defesa, na final da Weekend League, nunca se sabe, né, cara? Enquanto isso, você tomaria o gol de bobagem, né, cara? Então se você utilizar o segundo analógico, você terá bem mais precisão e será manual, o estilo de vocês trocarem o cursor, que é uma coisa que é excelente para você no FIFA, cara. Porque o cursor é uma coisa que te ferra muito, mano. Então comece a utilizar o segundo analógico e você irá perceber que na própria defesa, na própria marcação, você irá ficar bem mais preciso. E a próxima dica é que vocês utilizem informações táticas que sejam equilibrados para todos os setores do campo, que não seja tão ofensivo e não tão defensivo assim. Eu sei que para muitas pessoas variam, porque cada pessoa gosta de utilizar a sua formação em específico, cara. Mas eu dei essa dica por quê? Porque no FIFA 18 disseram que não, disseram que retiraram, mas no FIFA 18 tem um negócio chamado handicap. Todos os FIFAs quase isso esteve presente. Que quem não sabe o que é handicap, é um recurso que favorece o jogador que está jogando mal na partida para deixar o jogo um pouco mais equilibrado. Ou seja, se você está jogando bem, ataca direto, o próprio jogo irá começar a te ferrar, mano. E começará a fazer o teu time errar mais passes, errar mais jogadas para dar o ataque de graça para o seu adversário para deixar o jogo um pouco mais emocionante. E isso tem sido no FIFA 18. Então por isso que eu recomendo vocês utilizarem uma formação um pouco mais equilibrada. Porque se você estiver muito bem na partida, você irá atacar mais, irá dar muitos chutes. E se acontecer e vocês não marcarem nenhum gol, o próprio jogo irá começar a jogar contra você. E sim, irá começar o seu time errar mais passes e o time dele acertando mais passes. E se o seu time estiver muito ofensivo, mesmo que você esteja jogando melhor, o próprio handicap irá te ferrar, parceiro. Então por isso que é bom você escolher uma formação que esteja equilibrada. Para que você esteja bem no ataque, mano, mesmo que o jogo esteja fácil, tenha uma boa defesa, bons jogadores na defesa, em quantidade também, que irá, que caso isso aconteça com você, essas situações, você terá defesa para jogar contra o handicap também. Mesmo que seja contra o contrário, contra o handicap jogar contra o seu adversário, você tem ataque e defesa para essas ambas situações, velho. Então, mano, escolhe uma formação que seja bem equilibrada em ambos os setores do campo. Mas o que eu recomendo que eu jogo é a 4-3-3, que são 4 zagueiros, 3 meio-campos e 3 atacantes. A formação é muito bem distribuída no campo e dá bons jogadores para todos os setores. Defesa, meio e ataque. E assim, provavelmente, você não sofrerá tanto com o handicap. Por exemplo, se você estiver utilizando uma 3-5-2, por exemplo, né, cara? Então, utilize uma formação que seja bem equilibrada. E vamos lá, pessoal, para a última dica do vídeo de hoje. A última dica é que você utilize... Não, na verdade, que você compre jogadores para o seu time que sejam equilibrados. Ou seja, não compre jogadores que só tenham uma habilidade específica. Tente montar um time bem distribuído em todas as habilidades e possuir todas as habilidades que você queira. Ou seja, se você for jogar com um esquema com 3 atacantes, não tente buscar 3 jogadores que sejam artilheiros. Vamos dizer assim, porque cada jogador tem a sua característica. Nesse que eu digo artilheiro, é um jogador lento, pivô, que marque gols. No estilo Ricardo Oliveira, Fred, Luiz Fabiano. Será que você me entende? Então, ó, vou dar um exemplo. Se você tem 2 atacantes no ataque, tente escolher um com faro de gol para você... Sempre que você estiver precisando de um jogador lá na frente, na hora de um contra-ataque, ele estará sempre para marcar um gol. E um jogador que seja rápido e veloz para puxar os contra-ataques, porque assim você não sofrerá com esses tipos de coisa, pessoal. Vocês terão jogadores para todas as situações do jogo. Ou então, no meio de campo, escolhe um jogador que seja armador, no estilo Guns ou Remi Cabela. E pelos lados, escolha um jogador no estilo veloz, que caso vocês precisem de contra-ataque, você irá apostar nesses jogadores que estão pelas laterais. Mas caso você precise de um jogador que arme o jogo, então de um cobrador de falta, aquele clássico camisa 10, você irá apostar em um jogador que está pelo meio. E, por exemplo, na defesa. Na defesa, eu recomendo que vocês escolhem um xerifão, tipo no estilo piquê, masquerano, ou um titi também, talvez. E um jogador que seja um pouco mais rápido, um pouco mais alto, agilidoso. Porque caso vocês estejam lá na situação do um contra um, provavelmente aquele jogador que é xerifão irá sair melhor nessas condições. Mas caso o último adversário esteja buscando um contra-ataque, mano, é claro que esse jogador não terá pace suficiente para conseguir estar voltando para a defesa e conseguindo recuperar a bola. Por isso que eu recomendo que o seu outro zagueiro, então, que seus próprios laterais sejam velozes para estar acompanhando esse jogador na hora do contra-ataque. Não sei se vocês entenderam muito bem esse recurso, mas é um pouco difícil de explicar. Mas o básico mesmo é que vocês vão ter um time bem equilibrado em todas as habilidades. Se você já tem um jogador ali veloz, mano, no meio não compre um jogador veloz, e você tem que comprar um jogador com outras características também, cara. E isso realmente é uma coisa que irá fazer muita diferença no seu jogo, velho. Não tente pegar todos um time rápido ou todo um time que saiba dar passe. Tente distribuir bem as habilidades pelos setores do campo. Espero que vocês tenham entendido, cara. Mano, são dicas muito básicas que eu tenho que você e qualquer um pode estar adquirindo no seu jogo em qualquer console, mano. Claro que um ou outro aqui não será feito nem básico para a antiga geração. Mas a maioria é que se vocês estarem utilizando essas dicas no seu jogo, você estará melhorando bem mais. Vai para o mim, parceiro. Utilize essas dicas que você irá fazer sucesso no Ultimate Team. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar aquele seu like. Mil likes eu tento trazer uma parte de dois com mais dicas que irá fazer muita diferença no seu game, cara. No seu jogo. E também, mano, deixe aqui nos comentários se você utilizou essas dicas e fez alguma diferença para você que eu quero saber, beleza? Eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal para nos próximos vídeos. Até a próxima. E falou! Tchau, tchau, tchau.